Hey meus amigos, finalmente tá chegando aí no anime de Boruto um novo arco pra começar 2022 né, porque 2022 no anime ainda não começou. Basicamente o que a gente teve foi funatos e episódios de transição, um arco desinteressante, e agora a parada vai começar a ficar interessante. Teremos então um grande destaque nesse arco para o Kawaki, uma nova jornada na academia ninja e muito provavelmente uma Himawari como protagonista. E caso você tenha ficado curioso sobre esse tema, mano já cola com a gente já no vídeo de hoje, se for novo e caiu de paraquedas por aqui, se inscreva, se curte, deixe seu gostei, tamo junto e bora lá conferir esse videozinho aí mais uma vez sobre a Himawari que tá bem interessante. Pois bem, então começando o vídeo de hoje, basicamente como a gente já vem discutindo aí ao longo da semana, a gente sabe que teremos um novo arco chegando aí agora no comecinho do mês de agosto. Arco esse que teoricamente estaria vinculado com a entrada do code no conteúdo do anime, apesar que ele já existe no anime, mas seria a entrada do conteúdo do arco original do mangá com gancho, obviamente, nesse arco do anime. Então o que a gente teve já basicamente revelado para esse arco são as seguintes informações. Começando então pela mudança de design tanto do Kawaki quanto da Himawari. Isso aqui já foi revelado aí na semana passada, acabou vazando ali da revista e tudo mais, só que agora a gente já sabe mais ou menos os contextos do porquê isso vai acontecer. Kawaki ganhou um design ali totalmente diferente e a Himawari também por conta dela entrar na academia. Então segundo a primeira sinopse desse arco que a gente vai ter aqui, o plot começa já no começo de agosto. Comentando ali basicamente o seguinte, breve introdução para o novo arco de Boruto, Kawaki e Himawari na academia ninja. Ambos tendo seu perfil de personagem sendo alterados ali para o conteúdo do anime, como já foi dito na questão do design. Agora quanto a questão do plot desse arco, ele comenta mais ou menos o seguinte, Depois de participar de um evento de experiência prática que foi organizado pela academia ninja, Aquele que a gente já tinha visto a Himawari participando ali com os coleguinhas e tal, Eles caem no poço lá, fazem todos aqueles testes ali básicos e tudo mais, A Himawari parece ter renovado ali o interesse dela de participar da academia ninja né, Vindo por parte obviamente dela. Ela pensou assim, eu quero, então vai ser assim, é isso. E aí somado a isso, temos uma surpresa ali, que seria uma missão ali do Kawaki em especial né, Onde ele decide participar junto com a Himawari dos testes ali da academia, Ou pelo menos das primeiras aulas ali em que ela acabaria participando. Sendo assim, como o Kawaki ele é mais velho do que a Himawari, E de que basicamente 90% da academia, Naturalmente ele odiaria ali fazer as coisas simples né, Ali que os personagens frequentam a academia ali, Que eles fazem ali no dia a dia né, Toda aquela parada ali de estudos e tudo mais, Coisinhas que a gente já viu no primeiro arco do anime. Então isso daí seria tudo meio chato pro Kawaki por assim dizer. No entanto né, mesmo ele relutante ali, Ele consentiu ali em fazer uma missão em particular, Que foi dada justamente pelo Naruto. O Naruto solicitou ao Kawaki que ele executasse uma missão em particular, Uma missão especial dada diretamente pelo Hokage. Ou seja, pra essa missão o Kawaki ele teria que esconder ali o fato de que ele é um ninja, Mostrando ali que ele seria mais ou menos uma espécie de civil, Talvez interessado em se tornar ninja, Ou qualquer outra coisa do tipo. O fato é que muito provavelmente essa mudança de design dele, Deixando ele menos bad boy por assim dizer, Colocando ele ali com um design meio parecido até mesmo com o do Yuwabe ali no começo do anime, Coloca ele mais ou menos em um patamar ali que ele possa disfarçar ali a sua presença né, Tira a bandana ali e tal do pescoço e passa a agir como um civil comum. Enfim, quanto a isso, sem muitos segredos, É dito aqui também que ele vai se disfarçar ali enquanto ele frequenta a academia né, Como um aluno qualquer, Onde ele tem o objetivo de proteger uma princesa que veio do país do bambu, Que será, obviamente, uma das suas colegas de classe, Tanto dele quanto da Himawari. Sendo assim, a princesa, os seus colegas de classe e também a Himawari, Nunca devem perceber que ele está em uma missão. E assim então começa a nova caótica vida escolar de Himawari e também do Kawaki, Com essa missão aí em segundo plano, Que pode linkar em alguma coisa muito maior no decorrer desse arco. Agora quanto a questão dessa revista, A gente tem aqui uma breve nota também sobre a Himawari, Onde diz mais ou menos o seguinte, Ela é filha do Nanadaime, Naruto e Hinata. Ela também é a irmã mais nova do protagonista né, do Boruto, E apesar dela brigar ali com o Boruto e tal, Eles são muito próximos e se dão muito bem. E agora que eles estão vivendo e passando muito tempo juntos, Himawari considera Kawaki ali como um membro da sua família, Assim como ele já é né, todo mundo considera, Só que a Himawari por passar mais tempo com ele, Dentro do conteúdo do anime, Passa a considerar ali, obviamente, um pouco mais. Inclusive, eu até gosto bastante disso, Dessa relação ali de irmãos que eles têm e tudo mais. Aqui também diz que ela normalmente é gentil e calma, Mas quando ela fica com raiva, Ela passa a utilizar o seu Byakugan inconscientemente. E nesse ponto, existe alguém mais assustador do que ela dentro do anime? Pois é, até mesmo o Naruto tem medo disso aí, Como foi enfatizado aí nos últimos episódios dessa semana. Agora quanto aos novos personagens que vão aparecer nesse arco, Eles são basicamente os seguintes, mano. São ali os coleguinhas da Himawari e tal, Mas a gente tem aqui um menino e duas meninas. O menino, ele se chama Eiki Kazama, E ele tem ali um design tipo cabelinho do Levi ali, As calças do Kawaki, sapato do Kawaki também. Um design bem genérico, Achei que a produção não arriscou muito nele, Mas também não ficou ruim. Depois a gente tem aqui uma menina de rosa, Praticamente rosa e branco ali, Bem no padrão da Sakura. O pessoal estava até comentando que ela poderia ser uma fã da Sakura e tal. Assim como o caso do Hokei, que é um fanático ali pelo Kakashi e tal. Essa personagem aí, ela seria basicamente algo parecido com isso. Então o nome dela é chamado aí de Kamakura Osuka, E a gente tem aí um design bem parecido com a Sakura, né. Cabelo rosa ali, meio roxo e tal. Uma roupa meio avermelhada, detalhes brancos e tal. Algo que particularmente eu achei que eles arriscaram bastante, Mas acho que acertaram aqui nessa personagem. Tem uma vibe ali de treinador Pokémon? Tem, realmente tem. Mas achei interessante. Gostei do design dela, E quero ver o que ela vai trazer aí pra nós mais adiante. Agora quanto a terceira personagem, E que seria a princesa ali do País do Bambu, A gente tem a Yukiwari Kae, Que é essa personagem que vocês estão vendo aí em tela. E ela tem ali um cabelinho meio marrom ali e tal, né. Um pouquinho clarinho. Utiliza ali uma capa de chuva, E tem um design ali meio arredondado. Também é uma personagem que eu achei interessante. Quero ver como os três vão se sair aí no conteúdo do anime. E aí a gente vai ver qual vai ser a relação dos três ali com o Kawaki. Qual vai ser a relação deles com a Himawari. E qual vai ser a conexão desses personagens, Ou pelo menos da princesa, né. Ali a Yukiwari. Obviamente com o link do arco do Koji. Então isso aí é algo que a gente vai ver mais adiante. A princípio o grande destaque desse arco vai ser o Kawaki, né. Que vai ter uma missão ali em especial. Mas obviamente a Himawari também vai passar ali a ganhar os holofotes, né. Muito provavelmente Boruto, Sara, Damitsuki. Vão sair aí um pouco de cena. Pra dar um pouco de espaço pra Himawari atuar aí como, entre aspas, Um pseudo protagonista. E o Kawaki também ali, né. Como antagonista, protagonista, sei lá. Seja lá o que for. Eles vão estar ganhando aí um certo destaque nesse próximo arco do anime. E agora eu quero saber de vocês, galera. O que vocês acham? O que vocês acharam do design aqui dos três personagens? Comenta aqui embaixo o que vocês esperam deles. O que vocês esperam da Himawari e do Kawaki? Deixa aqui embaixo. Quero saber realmente a sua opinião. Se vocês curtiram, deixe seu gostei. Tamo junto. A gente se vê aí no próximo vídeo, uma próxima live. E... É nóis! Tchau, 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 tchau.